Vários acidentes eram de tráfico que tomam lugar de hora atrás de uma lomba. Um deles acidentes eram de escutas que atuam na altura de uma rua de isla e um chofeiro de um SUV um Kia Sportage de caso aqui exceso de velocidade apontando que ela perde o controle de bastidores de SUV aqui e bem voltando que saque de um curado de isla. E o homem chofeiro recebeu algum lesion, mas não estava de gravidade polícia quando chega no sítio a pedir ambulância para apresentar mas não estava necessário para transportar para a policlínica. O polícia fez uma investigação junto com a polícia de refineria Isla Mestambe para atender o tratamento aqui com a tomo lugar a hora de anoche. Outro acidente com a tomo lugar estava aqui na camina de Banaboa aqui na Antambe na West Point da camina de Tabatating. Um acidente com a tomo lugar a camina de Dama não estará quitar com o veículo para algum dado como estará caindo para caia, mas que não ela perde o controle de bastidores e vai voltar com o veículo de um pederóico que tinha dentro da banda. A auto-segura é bastante dano ao material. Entretanto, graças a Deus, não estava de impersão com o resultado de um caso de acidente com a tomo lugar a camina de West Point. Outro acidente com a tomo lugar norte, na altura de um pós-cantor, aqui na Antambe, Dama Chauffeur está perdendo o controle do estúdio e vai dar contra uma urraia com o seu veículo. Elas indicam que se estava tendo um truque, que estava correndo dentro da banda, e que não era truque, aparentemente, o mestrado perde o controle. E no momento em que o truque seria, ela trata para evitar que a urraia com o truque, mas ela vai resultar com o seu veículo contra uma urraia que tinha que dizer que uma banda de camina e outra que era praticamente parar. A urraia aqui completamente destruída. A polícia está naquele sítio de maneira que porra a sua investigação relacionada com o aumento aqui também com a tomo lugar a ver, na hora e na dia tarde.